Música Como está? O tema de hoje é um tema muito polêmico, intrigante, mas como eu não gosto de ficar nunca em cima do muro, tem muitas pessoas que me seguem, pacientes que me perguntam por que eu estou sofrendo? Por que eu estou com uma doença em estágio terminal? Outros dizem, por que eu estou sofrendo tanto no meu casamento e aquela pessoa é tão feliz, aquela pessoa é tão saudável, o filho daquele casal é tão feliz, nunca tem doença, o meu está sempre internado, o meu filho teve câncer, teve tumor. Olha que assunto intrigante que nós iremos falar aqui e agora. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus, sou criador do canal do YouTube que já está nos cinco continentes, chamado Planeta Intestino, já estamos chegando nos 5 milhões e meio de seguidores, quase 3 bilhões de compartilhamentos, então eu tenho um compromisso total com essa comunidade que nos acompanha, que nos segue, que compartilha os nossos vídeos, só que antes de começar o vídeo eu te faço um pedido para você não esquecer no final, clica onde diz, curtir, dá um like no vídeo que é importante para o nosso canal, o canal é meu, o canal é seu e isso fortalece o Planeta Intestino. E outra coisa, que isso é quase que uma obviedade, se você não segue, gosta dos vídeos, compartilha e não é inscrito no canal, é um prazer ter você conosco, clica onde diz inscrever-se, é gratuito, vai aparecer um sininho se você clicar, você vai receber aviso que nós estamos com publicações inéditas e novas como essa que nós estamos aqui hoje. Vamos tentar separar, porque esse tema é um tema que eu gostaria sim que você respeitasse muito a minha opinião, porque eu sei que você tem a sua, o outro tem a opinião dele, na verdade um tem uma crença, o outro tem outra crença, eu escuto muitas vezes coisas que eu não concordo, eu acabo não fazendo comentários sérios em relação a agressões verbais, não. Só que estão muitas pessoas me perguntando em relação a isso, eu tenho uma opinião muito bem formada em relação ao assunto sofrimento. Por que tem pessoas que sofrem mais do que outras? Por que existe essa diferenciação de sofrimentos? Vamos primeiro tentar separar o vídeo, que eu deveria ter aqui no mínimo umas duas, três horas para poder explanar sobre esse assunto, mas vou tentar ser bem objetivo, nem que depois eu faça outros vídeos. Vamos primeiro falar em relação a parte mais humana, a parte que o ser humano gosta mais, só porque é a parte que você entende mais, a parte mais palpável, grande parte dos sofrimentos que você está passando, a culpa é sua. Grande parte. Você quer entender? Vamos lá. Primeiro de tudo, você é tabagista, fumante. Você fuma, 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 depois você adquire um câncer de pulmão. A famosa lei bíblica que fala da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem ou a mulher plantar é aquilo que você vai colher. A lei da semeadura serve bem dizer para tudo. Tanto para a parte muito concreta, racional, como para a parte espiritual. E abstrata, que muitas pessoas acham que é abstrata, que não tem nada de abstrato. A você tomar sol no horário de pico, entre as 10h30, 11h até as 14h, 15h, 40 graus, você é um grande candidato para ter um câncer de pele. Entendeu? Você vai fechar um contrato. Independente do contrato. Se for um contrato de trabalho, ou se for um contrato com alguma firma, ou uma sociedade, e você não lê direito todas as cláusulas desse contrato, daqui a pouco você está sendo enganado. Daqui a pouco você vai ser apanhado por algumas coisas que vão lê dizer e vão dizer. Está na cláusula do contrato. E muitas pessoas acabaram falindo, quebrando. Muitas vezes tem que fazer coisas que não queriam fazer porque tiveram uma pouca habilidade ou talvez preguiça de não ler muito bem o contrato. Você está namorando ou noivado com um homem que é muito ciumento, muito violento. Você casa e ele é, continua ciumento, continua violento, muitas vezes te agride. Culpa sua. Você viu que isso aí iria acontecer. Lei da semeadura. Está entendendo? Você nunca faz atividade física nenhuma. Você tem um risco maior de ter problemas cardíacos, de ter um acidente vascular cerebral, um AVC, ter problemas circulatórios, ter problemas com obesidade. Você viu? Muitos dos sofrimentos ao longo da vida têm a ver com as suas escolhas. Ah, você vê tal pessoa bem sucedida financeiramente. Você nunca quis estudar. Você nunca quis pagar um preço. Você nunca quis passar uma noite clara estudando. Você sempre quis acordar tarde. E você vê talvez aquele amigo, aquele seu colega que se odeu bem financeiramente, que está voando em relação à parte financeira. Por quê? Culpa é sua. Nós, seres humanos, temos uma mania de querer achar sempre culpados, né? Em relação a tudo. Quebra alguma coisa. Quem é o culpado? Acontece alguma tragédia. Quem é o culpado? Um familiar morreu. Quem é o culpado? Então, essa primeira parte, eu estou mostrando que muito dos nossos sofrimentos tem a ver com as nossas escolhas. E isso aí, você tem que assumir e bater no peito e dizer, ó, a culpa é toda minha, pelo meu sofrimento. Existem sofrimentos que você não tem culpa nenhuma. Que o teu filho não tem culpa nenhuma. Que você vê crianças com câncer. Que você vê pessoas que são atletas, que se alimentam bem, que aparece um tumor. Que dá um problema circulatório. Que dá um problema cerebral. Muitas vezes é uma causa genética, hereditária. Pela ligação do cromossomo do pai e cromossomo da mãe. Teve alguma coisa ali que não combinou. Aconteceu alguma disfunção genética. E você não tem culpa nenhuma. E talvez você está sofrendo. Seu filho e sua filha sofrendo. E na verdade, ninguém tem culpa. São as coisas que acontecem por causa genética, por causa hereditária. Ou você dirigindo um carro, chega alguém bêbado e bate no seu carro. Você não tem culpa nenhuma. E a pessoa acaba ficando com uma paraplegia, tetraplegia. Você tem culpa? Não, você não tem culpa. Existem também estes sofrimentos. Que na verdade, racionalmente, nós não conseguimos entender. Ok? Vamos já passar, obviamente, para a parte mais espiritual. Que talvez é uma parte mais real do que esse mundo físico que nós vivemos, que nós vivemos, que nós palpamos. E que o ser humano, por não entender muita coisa, acaba querendo dizer que tudo é bobagem. Que tudo não existe. E se você se deparar depois da tua morte com uma grande realidade? E você se arrepender por não ter acreditado nessa realidade? Antes de começar a falar essa parte mais espiritual, essa parte mais não tão palpável, essa parte que necessita de fé, eu quero dizer para vocês alguns conceitos e algumas coisas da minha crença que vocês têm que saber para entender. Primeiro, nem tudo tem explicação. Muitas vezes eu vou dizer para você, eu não sei. E é bonito dizer não sei. A Bíblia diz que existem muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber. Por quê? Por causa da limitação do nosso entendimento. Um dia saberemos. Outro detalhe, eu sou cristão. Eu creio em Jesus Cristo como o Filho de Deus que morreu no mundo pelos meus e pelos teus pecados antes mesmo de nós estarmos aqui. E nós estamos aqui por causa desse Salvador. E nós deveríamos, por uma obrigação que nunca nós iremos pagar o que Ele fez por nós, termos um contato muito próximo com esse Salvador porque Ele prometeu que Ele vai voltar e que nós iremos novamente nos encontrar com esse Jesus Cristo. Alguém poderia dizer, mas doutor Fernando, o senhor é uma pessoa tão estudada, um cirurgião. Você acredita nisso de verdade? Isso é mais verdade do que a própria minha vida. Eu estou passando para vocês, talvez, o que eu tenho de melhor na minha vida. O mundo foi separado em antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, não tem como você dizer que Jesus Cristo não existe. Existem muitas evidências, gigantescas evidências, por pessoas não cristãs, por muitos teólogos, por muitos historiadores que citam a existência de Jesus Cristo como um fato. Se você quer lidar com fatos, o nascimento de Jesus Cristo é um fato. E a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia é um fato. Existem muitas evidências que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele conseguiu vencer a morte. foi visto por pessoas que não criam que Ele era o Filho de Deus. Existem evidências históricas que confirmam isso. Então, isto é em que eu creio. Outro detalhe, a eternidade existe. Quantas experiências, quase-morte, que chamam de EQM, relato de pessoas que contam coisas que viram, que nunca imaginaram que no mundo existe. e que poderiam existir numa eternidade. Que relataram coisas que não sabiam e conheciam entes que acabaram não conhecendo antes de nascer. Por exemplo, pessoas que fizeram um aborto e a pessoa foi lá e conheceu o seu filho e foi lá e questionou. Tem até livro e filme em relação a isso. Eu já contei várias vezes, não tem como eu relatar aqui, no podcast do Inteligência Limitada, com o Vilela, a Record veio me entrevistar. demos entrevista também para outras emissoras, contando umas experiências que eu tive enquanto eu estava operando, ou em relação a pacientes que estavam morrendo, e eu tive a oportunidade de ver o sofrimento para aquele espírito dele sair do corpo e ir para um local de muita tristeza. Então, na verdade, a eternidade, ela existe. O mundo que a gente vive aqui, 60, 70, 80, 90, 100 anos, é algo muito pequeno comparado com uma eternidade que todos nós iremos nos nos encontrar. Mais cedo ou mais tarde. Só que você decide para onde você quer ir, uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, é aqui nessa vida. Você querendo isto ou não, essa é a realidade. Quem se liga a Cristo, quem aceita esse Salvador, você vai ter uma eternidade que a palavra diz que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e nem desceu o coração do homem aquilo que tem preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo. Como também existe o sofrimento eterno. Isso eu tenho que falar para vocês. Mas nós estamos aqui falando em relação ao sofrimento. Uma coisa muito interessante, uma vez, Jesus e seus discípulos estavam caminhando, palmilhando pelas terras de Israel e encontraram um cego de nascença e os discípulos fizeram uma pergunta para ele muito interessante que tem a ver com o sofrimento. Quem pecou para ele ser cego? Perguntaram para Jesus. Para ele estar sofrendo tanto para não enxergar a luz do dia, não conhecer as cores, não conhecer seus familiares. Jesus disse, nem ele e nem os pais deles pecaram. Isso está na vida dele, entre aspas, esse sofrimento está com ele para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Olha que coisa intrigante que foi dito aí. nós podemos pegar outra passagem bíblica, ou melhor, outro livro, o livro de Jó, que diz que ele era um homem reto, temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal e teve todo aquele sofrimento que perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu a saúde, não morreu, saúde, que foi uma provação que ele passou na vida dele. Então vamos lá, primeiro de tudo, tem muitas pessoas que estão passando por provações. Você não tem culpa de nada, o teu pai não tem culpa de nada, a tua mãe e o teu irmão não tem culpa de nada. É uma provação que você está passando neste mundo. E a Bíblia diz que ninguém recebe uma provação maior do que pode suportar. E você tenha certeza que o que você está passando é algo para te aproximar de Deus. É algo para você não ficar tão ligado aqui neste mundo e entender que tem algo muito maior, muito melhor e por muito mais tempo numa eternidade. Então não fique culpando pessoas por você estar sofrendo. também também aqui eu poderia dizer em relação a eternidade além da semeadura. Tem pessoas que vão ouvir isso aqui e vão dizer é uma bobagem, é uma besteira. Isso talvez é um consolo para a mente dos fracos, isso é uma lavagem cerebral, não é isso que as pessoas que não têm contato com Deus, com esse Salvador Jesus Cristo falam. só que quando você se deparar com uma eternidade e você ver que ela existe e você ver que ela é definida aqui em terra, você vai se lembrar do doutor Fernando Lemos que falou e nesse vídeo te deu um conselho, uma dica. para de murmurar em relação ao que você está passando, para de achar culpados, para de ficar irritado, bravo com Deus, entenda que tem algo muito maior e muito melhor te esperando. Nas bem-aventuranças de Jesus Cristo foi dito, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados no Evangelho de Lucas diz bem-aventurados que choram porque eles voltarão a sorrir. Se você me perguntar se eu acredito em milagres, eu acredito em milagres. Eu já vi pacientes meus sendo curados. Você pode ser curado através da fé em Jesus Cristo do que você está passando, do tormento gigantesco que você está passando, doença, depressão, angústia, problemas familiares, você pode? Pode. Esse Salvador pode fazer um milagre na tua vida. Pode. Eu já vi, mas eles só fazem quem crê, tá? Não adianta, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível acreditar em Deus. É que nem aquela pessoa que diz, olha, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, mas não joga. Como é que tu quer um milagre de Jesus Cristo? Como é que tu quer uma transformação gigantesca se você não acredita nesse Jesus Cristo? Se você não dedica a tua vida para Ele? nós sabemos que você tem corpo, alma e espírito. O espírito de todas as pessoas almejam Deus. O teu espírito almeja a Deus. Esse vazio que tu sente, essa tristeza que você sente, mesmo tendo muito, é um vazio espiritual por você não preencher com as coisas de Deus. É um local que não preenche com dinheiro, com festa, com sexo, com comida, com banquete, não preenche. Então, esse teu sofrimento, você pode ter um fim através de um milagre desse Salvador Jesus Cristo? Se você disser, olha, agora, eu acredito no Jesus Cristo do doutor Fernando Lemos do Planeta Intestino. A partir deste momento, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero entregar minha vida para ti, Jesus Cristo. Eu quero te seguir e se for possível, me cura ou resolve esse meu problema que eu estou passando. Independente do que for, ele pode fazer um milagre, até mesmo um milagre financeiro, pode. Mas eu quero te dizer que o que ele mais quer é salvar a tua alma. É a que a parte tua espiritual esteja salva e preparada para a eternidade. A palavra de Deus vem assim, é melhor tu entrar na eternidade com Deus sem um olho, sem um braço, sem uma perna. Ou seja, com muitas deformidades e você entrar do que você ir para o sofrimento eterno, perfeito, com saúde e com dinheiro no bolso, com dinheiro investido, com mansões, com iates e com fazendas. Isso é uma grande realidade. e mais cedo ou mais tarde você vai se perguntar para onde eu vou ou por que eu estou sofrendo. Ok? No final da Bíblia, no livro do Apocalipse diz assim, que nesse lugar maravilhoso que Jesus foi preparar lugar, não haverá mais choro. Toda lágrima será enxugada nos teus olhos. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais rancor, lá não vai ter mais pobreza, lá não vai ter mais problemas de relacionamentos, homem e mulher, pais e filhos, lá não. Não adianta você achar que é tudo aqui nessa terra. imagina você estar sofrendo aqui e sofrer mais de uma eternidade sem Deus. Ou imagina você ser tão feliz aqui, tão pequenininho, esses 70, 80, 90, 100 anos e você sofrer uma eternidade. Eu gostei muito do que o pastor Rodrigo Silva falou esses dias que eu assisti, achei muito interessante que ele disse assim, você que está sofrendo, você que está sofrendo demais pelos teus filhos, ou com uma doença terminal, ou com uma solidão tão profunda, eu quero te dizer que isso aí vai acabar. E se você estiver abraçado com esse Jesus Cristo, você está preparado para conhecer o que tem de bom e de melhor ainda que nunca esse mundo pôde te entregar. E digamos que você esteja vivendo momentos de muita alegria nesse mundo. Está feliz, profissionalmente tudo bem, relacionamento está bem, financiamento está muito bem, isso aqui é apenas uma degustação, é apenas um couvert, é apenas uma pequena entrada de um banquete gigantesco que Deus tem preparado para aquelas pessoas que são seus filhos. Todas as pessoas são criaturas de Deus, porque todos nós somos criados por Deus, mas filhos de Deus é aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. Então, na verdade, o teu sofrimento muitas vezes é para te aproximar mais de Deus, é para você parar de confiar tanto em você e você entender que tem um propósito muito grande, porque Deus te quer perto dele numa eternidade. Talvez você nunca se aproximaria de Deus se não fosse pela dor, se fosse pelo sofrimento, né? Na verdade, o amor de Deus nós não compreendemos, mas o que eu quero lhe dizer, o teu sofrimento tem um prazo de validade se você quiser. Diga na sua casa agora que você quer esse Jesus Cristo, que você se arrepende de tudo que você falou e você praguejou. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na tua vida. E você que está sofrendo sem ter causa, muitas vezes você é um servo de Deus, você é uma pessoa de bem, tem um propósito maior. Isso aí pode ser uma grande provação. E para você poder se aproximar mais de Deus e subir dois, três degraus na tua existência como pessoa, como a parte espiritual e poder ajudar muitas outras pessoas. Compartilhe esse vídeo e não esqueça, nós temos um Instagram que é dergidotor.fernando underline lemos, conheça lá, muitas pessoas estão sendo muito edificadas e beneficiadas lá com as informações de saúde que eu levo lá. Abraço a todos e fiquem com Deus, o teu sofrimento vai acabar. Abraço a todos.